É rave nessa porra, ninguém vai ficar parado É rave nessa porra, ninguém vai ficar parado Bum da pa cima, bunda pa baixo, bunda pa cima Grave e bate, vou tá balançar Grave e bate, multa balançar Grave e bate, multa balançar Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria Se joga a bunda, devagar na peça Se desce e joga a bunda, devagar na peça Se desce e joga a bunda, devagar na peça Vai, bota a mão no joelho, desce na frente Vai, bota a mão no joelho, empine e desce a xereca Bota a mão no joelho, empine e desce a xereca Vai, vai, empine e desce a xereca Vai, vai, empine e desce a xereca Vai, vai, empine e desce a xereca Vai, empine e desce a xereca Vai DJ caindo beat, esse é hit É rave nessa porra, ninguém vai ficar parado É rave nessa porra, ninguém vai ficar parado Bom dá pra cima, bom dá pra baixo, bom dá pra cima Bom dá pra cima, bom dá pra baixo, bom dá pra cima Grave, grave bate, mundo a balançar Grave e bate, bunda balançar Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso, se quiser joga pros cria Se joga a bunda, devaga na peça É pro vagabundo que a ninfeta se interessa Se desce e joga a bunda, devaga na peça É pro vagabundo que a ninfeta se interessa Se desce e joga a bunda, devaga na peça É pro vagabundo que a ninfeta se interessa Bota a mão no joelho, desce na frente Bota a mão no joelho, empine e desce a xereca Bota a mão no joelho, empine e desce a xereca Vai, vai, pipine, pipine dessa xeraca Vai, vai, pipine, pipine dessa xeraca Vai, vai, pipine, pipine dessa xeraca Vai, pipine, pipine dessa xeraca Aí Fael, detona, já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo